Cara Mas sério Tá porreto Para de rir, velho Tá porreto, o cara não sabia não Ô mano, eu era polícia Eu era polícia até um mês atrás, mano E realmente Eu não sei muito as regras de treta Os cara é bandido Desde o começo do ano E descumpre todas as regras, mano Cara, o que é que o Doge tá falando Fefeado Cara, olha isso daqui, olha isso daqui O cara, mano, olha isso daqui Pra tá falando do Fefe, olha isso daqui, mano Mano, quando tu vai pra um caô de pista Quando tu vai pra um caô de pista, tá ligado A regra tá bem clara Botar toda a roupa completa O cara quer falar do Fefe, mas olha como o cara tá no caô Aí, ó Como o cara tá no caô e quer falar do Fefe, mano Tá de sacanagem com minha cara, mano Não é possível não, mano O cara tá no complexo há mais de um ano Já tomou um PD já E que ainda quer falar dos outros ainda, mano Prazer, Bruno Não é possível não, véi Como é, amigo? Tchau, amigo